Música Pertinho de um dos pontos turísticos mais badalados do planeta, visitamos um dos empreendimentos mais importantes do mundo para a biodiversidade da Mata Atlântica, o Parque das Aves. Essa é a única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Música Visitando esse magnífico projeto de cuidado com a natureza, entendemos que a dedicação com a proteção da biodiversidade é um compromisso institucional que vai além das aves. Música Já viemos até aqui várias vezes, mas agora queremos apreciar o borboletário que foi todo revitalizado. Música Não é de hoje que nos conhecemos e, como sempre, ela nos recebeu com muito carinho, mostrando até os bastidores deste precioso empreendimento. O borboletário é muito bem recebido pela Juliana Moretti, que supervisiona todo o borboletário. Ela vai contar um pouco para a gente sobre esse trabalho maravilhoso que é feito aqui. Juliana, muito obrigada por nos receber. Está sendo um prazer visitar vocês. O prazer é nosso em recebê-los. Me diz uma coisa aqui, há quanto tempo esse borboletário existe? Dois anos depois que o parque foi inaugurado, foi feito o borboletário, que foi em 1996. Então já faz um tempinho aí. E pelo que eu sei, você está aqui desde cedo, né? Desde o começo. Faz dez anos que eu estou aqui, quase onze, trabalhando com esses pequenos insetos. O tipo de público que vocês atendem aqui? Desde crianças até idosos, estrangeiros também. Então, vem pessoas de todo mundo aqui conhecer um pouco do nosso trabalho. No teu olhar, com a experiência que você tem, qual você diria que é a importância do borboletário para a conservação? O papel do borboletário é muito importante, porque o conhecimento que a gente adquire de cada espécie, as técnicas que a gente vai se adaptando para cada espécie de criação, isso pode ajudar muito em relação a trabalhos com espécies ameaçadas. Quando a gente chega aqui e vê esse espaço maravilhoso que vocês têm, que vocês conseguiram desenvolver, a gente sabe a dificuldade que é. Eu te pergunto, quais são os grandes desafios que você enfrenta, que vocês aqui enfrentam, para manter esse espaço tão bonito como está, com tantas borboletas e tão rico? Eu acho que você ter a planta hospedeira de cada espécie que você trabalha é um desafio, porque algumas são mais fáceis, outras são mais complicadas de você obter. E você ter uma quantidade também delas. Nós, por exemplo, nós somos inseridos dentro da mata. Isso ajuda um pouco e facilita um pouco o nosso trabalho. E também a questão de clima, inverno e tempos muito quentes. Eu acho que essa questão também influencia bastante. Então, por isso que, geralmente, quando as pessoas vão vir visitar o borboletário, em tempos frios, elas vão ver poucas borboletas. E é devido a essas dificuldades que a gente tem e que a gente alcança. Criando novas técnicas para também ajudar nessa questão do tempo. E na primavera, como sempre, o borboletário está mais cheio de borboletas. É a época que mais encanta. Juliana, muito obrigada pelo carinho que vocês nos receberam aqui, pela disponibilidade de tempo, de nos mostrar os bastidores de todo esse trabalho e toda essa beleza que vocês fazem. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. E é muito importante essa troca de informações e de conhecimentos. Para nós, para mim, como profissional, adquirir esses conhecimentos é muito bom, muito valioso. Agradeço super. Obrigada, Luiz. O recinto de imersão das borboletas nos permite ver bem de perto espécies próprias da Mata Atlântica, entendendo parte de sua ecologia. A dedicação de um corpo técnico comprometido com valores essenciais para a conservação aparece em cada detalhe que encanta os visitantes e as borboletas. Mas é no laboratório, no cuidado exigente com ovos, lagartas e pupas, que essa beleza toda é assegurada. Todos que passam por aqui têm a oportunidade de se sensibilizar pela linda história do conhecimento sobre a ecologia dos Lepidópteros, que teve importante participação dessa desbravadora pesquisadora, Maria Sibila Merin. E tudo isso sem deixar de desfrutar do charme único dos mais requintados ambientes subtropicais. E do lado de fora, uma surpresa extra. A área externa oferece para o visitante e para as borboletas outra experiência magnífica. Um passeio por um jardim deslumbrante que nos dá a sensação de imersão em um paraíso. As flores estão por todos os cantos e é impressionante a diversidade das borboletas que as procuram. Aqui, pude ver em vida belíssimas espécies da Mata Atlântica. Se você gosta de borboletas, não pode deixar de visitar o borboletário do Parque das Aves e seu jardim. É uma experiência inesquecível. Gostou de passear conosco por aqui? Então curta e compartilhe esse vídeo. Assim você também participa da proteção da natureza.